Agora veja a pesquisa Vox Populi Bandig para o governo da Bahia, que mostra que o governador Jax Wagner segue na liderança. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. Segundo o Vox Populi, o governador Jax Wagner do PT tem 46% das intenções de voto. Paulo Souto, do DEM, aparece com 18%. Gedel Vieira Lima, do PMDB, tem 14%. E Basuma, do PV, 2%. Votos brancos e nulos somam 5% e os indecisos, 15%.